Os 10 passos para cocriar a realidade. Ai, 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 como eu amo tudo isso! Vamos lá! Primeiro passo. Primeiro passo para cocriar a realidade depois de tudo que vimos até agora. Você pode me dizer que não se sente preparado ou mesmo que exista muito medo dentro de você. Mesmo com as técnicas que fizemos. Ok, eu entendo. O medo vai existir, mas a sua vontade precisa ser maior. A sua fé tem que extrapolar essas barreiras. Relembra agora as suas experiências vitoriosas. Quantas vezes você já venceu na vida? Eu quero com que você traga a sua memória. Um momento de vitória, um momento de confiança. Quantas vezes você venceu? Vitória não é apenas ter. Vitória é ser. É ser o melhor. É ser confiante, é ser verdadeiro, é ser feliz, é ser grato. Todos somos vencedores. Sem nenhuma exceção. Aliás, eu volto a dizer. Você é um verdadeiro milagre da natureza. Comporte-se como tal. O impossível não existe para você. A derrota não faz parte da sua vida milagrosa. Você pode sim ter uma fase de desafios, mas o resultado é sempre a vitória. Você pode ter que enfrentar situações complicadas, mas o resultado é crescimento. Você pode achar que é o fim para você, mas o resultado é um novo ciclo. É um ciclo nascendo em sua vida. Assim é o universo. Assim é a vida. Existe um equilíbrio maravilhoso e você é parte dele. Não se prenda ao transitório, compreendo constante o que é verdadeiro, o que realmente faz parte da sua essência vitoriosa. Eu quero deixar para você um resumo de tudo o que aprendi sobre cocriação da realidade em 21 anos que eu estudo o poder da mente humana. Em resumo, nós vamos falar sobre 10 passos e eu já estou falando sobre o primeiro. Tudo é energia e vibração. Os nossos sonhos são feitos de energia. Já viu isso, né? Ouviu desde o primeiro vídeo. Desde a nossa primeira aula. Então, gente, partindo de que tudo é energia, o que você quer? Dê uma nota de 0 a 10 para o tamanho do seu sonho. O quanto deseja que isso se torne real. Matéria. Logo, o primeiro passo é desejar, intencionar, pedir o que você quer. Você pode tudo desde que você peça. Muitas vezes eu faço a pergunta e a pessoa não sabe responder. Quantas vezes nas minhas palestras, nos meus treinamentos eu pergunto, ou até mesmo os meus atendimentos, qual é o teu sonho? A pessoa fica, pois eu não sei. Se você não sabe, você não cria nada. Então, o que você quer? Anota. Qual é o meu sonho? Passo 2. Qual é o sentimento em relação a isso? Falta? Ansiedade? Medo? Dúvida? Não. O universo cria mais disso, mais medo, mais dúvida. Essas frequências são baixas e densas, você já aprendeu. Vibrar em menos de 100 Hz, não cria. Precisamos vibrar, eu sou, eu tenho, eu sou grato por isso. Frequências de amor, de alegria, de gratidão, de apreciação, de entusiasmo, de aceitação. Essas frequências transformam a energia em matéria. Uma dica aqui. Pergunte a si mesmo. Quando intencionar o seu pedido? O que eu estou sentindo? Traga o sentimento de merecimento. Eu mereço. Eu estou pronto. Eu posso. Eu consigo. Eu sou a mudança. Nessa etapa, você está colocando energia e vibração acima de 500 Hz, para dar forma à matriz divina dos seus sonhos, ou seja, amor, alegria, frequência da cocriação. São emoções que colapsam a função de ondas, porque geram ondas de abundância, prosperidade e gratidão. Logo, você recebe mais e mais e mais disso. Vamos para o passo 3? Você está criando a imagem do teu sonho? Quando você fecha os olhos, sugestiona, visualiza qual é a imagem. O universo precisa de uma imagem e não de um pensamento. O pensamento dá a forma, mas não se comunica com o universo. Transforme tudo isso em uma imagem. E junte os sentidos. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou sentindo, tocando? Qual é o cheiro do meu sonho? Qual o som do meu sonho? O que eu estou falando nesse sonho? Fez sentido? Uma técnica mais poderosa para te ajudar na visualização é desenhar. Desenha o teu sonho. Desenha. Uma vez eu percebi que uma única técnica que eu ainda não havia usado era o desenho. Aí eu fui lá e desenhei o meu sonho. Porque eu utilizei todos os recursos que eu ensino. Visualize em detalhes. Coloque cor, sensação, brilho. Aumente a imagem e tamanho. Aproxime a imagem de você, tornando o mais real que você puder. Viva tudo isso no presente. Como se estivesse acontecendo agora, neste exato momento. E aí você tem, completando a técnica, um dos recursos mais poderosos. E aí, o que mais, Elaine? Solta. Solta. Soltar. Soltar é acreditar que tudo já é real. Soltar é ter fé. Soltar é desapegar da cocriação. Por que desapegar? Porque já é real. Você continua agradecendo por isso? Já está na tua vida. Vivendo e agindo como se fosse realidade. Focando no amor, na leveza, na gratidão, na alegria. Com foco na apreciação. O importante da cocriação é o sentimento. É colocar o pensamento em ação. Pensamento em ação e isso te levará ao objetivo final. É o sentimento que colapsa a função de onda. É o sentimento que atrai a emoção que fabrica sonhos. É a frequência. A frequência é a soma de tudo. Você já aprendeu. Que gera o alinhamento vibracional. O alinhamento com a fonte. Quando você desapega e vive como se tudo já fosse real, tudo vem. Quando você está tenso, ansioso, focado naquilo que você quer, desesperadamente que aconteça, você paralisa o processo. Porque está vibrando na falta e não na gratidão. Em física chamamos de efeito zenão. E na fé, ou seja, falta de fé, sem acreditar verdadeiramente que possui. Ou seja, efeito zenão. De tanto você olhar, olhar ansioso, você congela o decaimento atômico do átomo. E processa. O processo físico, neste caso, não transforma a energia em matéria. Você trava o processo e não deixa materializar. Por isso é preciso pedir com bons sentimentos, agradecer e viver como se já fosse real. Finja. Finja. Finja que tudo já existe. Até que seja real. Sinta como seria se já fosse real. Finja é um termo de viva como se já fosse realidade. E aí, o que você achou? Pensa que essa é uma partezinha, algumas dicas, de uma aula profunda, intensa e completa sobre cocriação da realidade. Faz parte do quinto workshop online gratuito, Olo Cocriação de Sonhos e Metas. Inscreva-se no link aqui abaixo e assista a aula completa. E aí, o que você achou 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 que